A luz do luar nos entrega Desejos que se entrelaçam Pelos que se procuram Em sintonia Nossas almas dançam a harmonia Teus lábios, poesia e movimento Desventando o mais doce Torbendo cada carícia Um suspiro profundo Somos arte nesse amor Fecundo O toque dos nossos corpos Ecoam segredos de amor Sussurros do coração E cada vez uma canção Velos do coração Entrelaçados na teia do prazer O nosso amor é fogo sem arrefecer E nas noites em que nos perdemos Encontramos o paraíso onde só nós pertencemos No calor do abraço somos o sol Em nossos olhos no universo Sem a joelha somos a melodia Somos a dança neste laço de paixão Se eternizam Se eternizam Este laço de paixão Se eternizam e avançam No toque dos nossos corpos Ecoam segredos de amor Sussurros do coração E cada vez uma canção E cada beijo uma canção No universo se a joelha somos a melodia Somos a dança deste laço Este laço de paixão De paixão Este laço de paixão